O aço dos meus olhos E o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia Que as flores com o tempo Perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ah, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais Não acredito mais No fogo ingênuo No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sei que sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu